One time, one time Eu pujo lista do rap game É dessa vez que a casa cai, niggas E eu tio Edson Fetilson Bora lá mostrar como é que se faz isso The HH chill Material bélico, liricalmente inédito As ruas dão-me crédito, sou coerente e não cético Todos idênticos, quase ninguém autêntico Deixa o game frenético, claramente isso é épico Lirica, apurada, bombista em forma poética Hip-hop na sua gênese, pode escrever mano sem réplica Vocês não tem skill nem conteúdo, sua mesma métrica Já eu vou mais a fundo, dúvidas, pergunte a Jéssica Abracadabra, cuidado, área menada Soltado da frente sua, placada, manda a rajada Dos corpos e mando pra vala, safoda as famílias brada Aqui o game é duro, sem mimo e pra filhinhos da mama Avisem a nova escola, roupa de lista é um caso sério Quem se armarem chico esperto acabará no cemitério Vocês não rapam nada, é uma virtude ser sincero Já que no rap tá gato, vestentem como um barpeiro Jovem focado é um sacrilégio, me compararem a certos rappers Que dependem do papato, é pra comprarem as suas cuecas Futuro arquitetado, abençoado pelo divino Do currículo, sou pupilo do engenheiro Petro Coutinho E ser experto em hip-hop, quer ser muito assuntoso É contraproducente porque és preconceituoso Vejo muito mais velho, aguardo em titular, sou G Que quer saber que no nosso rap não existe em OG? Fiquei avançado, concorrência desleal Qualidade acima, acomode-te mineral Tudo o que dizem nas troças é meramente surreal Mentem mais do que os políticos no pleito eleitoral Humildem psoa, já no microfone um killer, isso não é segredo Mato todos e depois vou à esquadra, me entrego Retofino a ruaceiro com muito intelecto A dama que te barra anos é só mais um pieto E enquanto gasta um paca sustentando e bicha Estamos a criar negócios para sustentar famílias Real nigga, como o P.A. e o T.O. Edson Já sou um grande hater, nigga, run, madafucka, run Bala, adivinha quem tá de novo aqui? O próprio baby baby que entrou a dar do pintim Quando eu passar eu vou ser lembrado mesmo Meus seguidores vão escrever o novo testamento Eu sei quanto custa ganhar tops na TV Vídeo em primeiro e mandem que o povo votou em ti São facotes, meu mano, não acho bacana o V Alongo nesse jogo, não há como me mentir Cuspindo barras pesadas e brada de junho a junho Tua tica mais lixada, ver fumo como o rascunho Arrotei, desculpa tanto, sinto o cheiro de caviar e champanhe no meu papo Fiz uma pergunta ao dono, agora é o cão que me morder Dono todo podre, é mesmo o cão desse que tu queres ser Nem sei se vão perceber, mas fuck you, fuck you, fuck you também pra você Isso não é pra niggas que andam pra vinte na língua Nos deram um milhão cada, só pra cantarmos no Insta Exijo respeito, estás vivo, é desrespeito Deitado com uma rabuda, me pôs o S no peito Porque eu sou super-homem, sou homem, quando ouvem que os homens chegaram São pôneis, orgulho engolem, se engolem, carno Quase correm, não se borrem Leves como pétalas, putos se acharam a pólen Mas tu não, tu cheiras mal Seu porco, és nada Falta muito pra seres um pouco Esse povo que tu és, seu ingrato Eu fiz-te isso, sucesso fictício Teu e dos patrícios Que tens à volta, toma nota A tropa sem segredos, livros de história nos mentem Eu sei quem matou o neto Não fala política, Rui Lester Música faz putos seguirem, sou pai, pai, pai Deixas feios, dá um dinheiro, só sei que tem chicks Não te iludas, só dou hambúrguer e dick Seu burro, 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 burro ao cu Até te respondia, mas estás franco de estatuto Mistura inflamável, claro que isso tá quente, bro Rui Lester se juntou a boys como o tio Edson E é o nigga erudito que quanto ao registro É uma analogia, é um mix do Prince com Michael Jackson Eles perguntaram o nome e o vento disse Fedeu son AKA picos no colchão, boys tão a perder o sono Doutor elástico do quarteto fantástico Faminto papel e um rei fraco e básico E caguei no trono Eles não são metade que escrevem, são fakes mentem Ouvi que tão a formar uma gangbang, só espero que tentem A ascensão contra ti não é fair place, tá mais pra gangbang Cês dizem que vem da França, Itália as roupas falsas te vestem Da Itália só comes a massa, tu não tens massa pra Gucci Eu sou palhas quando falas galas, tens um cérebro inútil E a pala dangala a cara, gastaste a paca dos bucos E o fado abana a cabeça com gana, que filho estúpido O cabrão vive tanta farsa que acredita ser real Atrás do bass, young rappers são cadelas no cio Rapazes capazes de dar o resto, se se deviam São esses putos ilusionistas, comparam comigo? Foda-se, me ponham lá das lendas, I became one Ain't tryna fight against niggas, nisso, I just have fun But I promise, if you try any shit against mine I'm a murder, you ain't your people, they're going to let's none Sabem que sou fértil, pai nisso, digo os peerlines Tu és um reptil e nem sequeres peerline Viciados em Coca, não aguentam com a nova droga Onde as dropas em Dunga em Palma, niggas são Piri Piri Lines Meu grupo tem 4 ases, isso é Kamsi Tenho 3 rapazes, tipo o Messi Fins de 2 sons deram gás e nem são catchy Tenho um big buzz e nem ensinei com a Clash E tô classic 4, 3, 2, 1, história pra contar Kamsi Tens de fazer zoom pra te aproximar Entrei no beat e pus a track a queimar Sou 10 minuto ao pedestre, cabeça pra baixo Piri Piri Lines Tchia Sniff esse mambo se a zone Fedeu-san Ascensão Tchia O da brui láser A la etch Yeah Tchia 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 Tchia